Nossa Senhora da Luz Mãe amorosa e gentil Joia, goletar de Jesus Abençoe o Brasil Iluminar este chão Na terra de Santa Cruz Com o divino clarão Do vosso manto Dê Luz Para quem erra Sede indulgente Para quem sofre Sede piedosa A nossa vida Infelizmente É uma prenda Bem dolorosa Para nós todos Sede imponência Doce madrinha Mãe adorada Fazei que haja Uma esperança Brilhando sempre No fim da estrada Nossa Senhora da Luz Mãe amorosa e gentil Joia, goletar de Jesus Abençoe o Brasil Iluminai este chão Da terra de Santa Cruz Com o divino clarão Do vosso manto Do vosso manto Do vosso manto Tchau, tchau